Você viu o vídeo que eu fiz que eu dei um libidgel de presente pra ele? Libidgel pra deixar o pinto do... Crescer. Crescer. Ela tentou aumentar o pinto dele, né? Tem isso? Tem lá no meu canal. Funciona? Não, o libidgel. Não sei. Acho que não funciona. Vocês eram patrocinados por isso? Foi. Entraram em contato comigo, me pagaram pra fazer. Aí eu falei, vou fazer uma trollagem com o Zó. Aí eu realmente fiz. Falei, eu tenho um presente pra te dar. Aí ele, ai, que legal. Aí ele abriu, era um negócio de aumentar. Aula. É. Aí ele, não, legal, mas você tá falando que eu tenho pinto pequeno? É um presente duro de ganhar nessa tela. Cheio. Foi engraçado demais. Nossa, bombou também no meu canal. E aí eu já no final falei, quem quer também o libidgel, clica no link abaixo. Mandou bem. Vendedora. Mas nessa época, você se imaginava algum dia fazendo conteúdo relativamente explícito? Não, eu sempre falava, eu nunca vou fazer isso. Nunca diga nunca. Nem tinha nessa época também. Não, é, não tinha. Não tinha plataforma muito assim. Ex-vídeos. Mas ali era o outro extremo. Exato. Era o outro oitenta. Eu falava, não, eu nunca vou fazer isso. Céu, eu não tinha coragem. Na minha cabeça não passava nenhum pouco. Mas você mandava um mundinho. Eu gostava de fazer conteúdo de putaria pra falar putaria. Sim. Porque, nossa, galera... Tipo assim, meus seguidores são 90% homem. Então, quando eu falava de putaria, dando dicas de o que você vai fazer com a menina... Eles amavam. E eu não tenho vergonha de falar. Então, eu sempre falava. Ah, você que aí fica mandando foto do pau já logo na primeira conversa. Você que aí estava... Vulgar. É, dando sermão neles. E eles amavam esses tipos de dicas. Então, eu comecei a fazer. Quando eu ia nos podcasts que o Zóio tem, né? O hardcast lá, eu também... Sempre entrava, o povo já... Camilo vai falar putaria. Aí nós começava. Falar putaria. Enfim, aí eu já tinha essa facilidade de falar sobre isso. Eu nunca tive vergonha. Quando eu terminei com ele, eu já estava meio sem dinheiro, né? Mas sempre assim, ah, eu preciso fazer alguma coisa pra investir. Mas pra investir não é tipo mil reais, dois mil reais. Você consegue investir. Não. Você tem que ter aí, no mínimo, dez mil. No mínimo. Pra você conseguir abrir um negócio. Ô, Chachá, liga pra minha professora Sibeli. Aquela professora bombada que faz dancinha no TikTok, liga. Com a professora desce, duas questões, já solta o branquinho. Meu Deus! Que horror!